1% de chance, Dragon Lore, vamos ver onde que para essa setinha, vamos ver se para no nosso 1%. E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Luguin e é o seguinte, hoje eu tô aqui no Skin Club, que é esse site onde a gente consegue abrir diversas caixas, skins de CSGO e depois a gente pode inclusive tentar fazer um upgrade aqui, pegar uma skin mais cara do que aquela que a gente conseguiu inicialmente. E sei lá velho, eu olhei aqui a Dragon Lore, eu olhei aqui a Mordelotus, a Op Medusa, eu não consegui me controlar, eu tenho que fazer um upgrade no fim do vídeo, então como sempre, quando eu vier aqui nesses sites, eu abro umas caixas, faço um sorteio para vocês e hoje teremos também um sorteio, então fiquem até o final do vídeo que vocês vão descobrir aí qual skin que eu vou sortear dessas aqui que eu pegar aqui no vídeo de hoje. Bom, pensei em fazer um negócio diferente, eu vou abrir caixas mais baratas, caixas aqui de 2 dólares, de 5 dólares, essa aqui eu acho que é uma caixa interessante porque vem diversas skins baratas e é o que a gente quer mesmo para fazer uns upgrades, então vamos abrir já umas 3 caixas de uma vez e vamos nessa galera. Bom, todas as skins que eu for pegando aqui vão sendo colocadas no upgrade, não tem essa, a gente realmente quer fazer uns upgrades insanos e não importa muito o que a gente pegar, só vamos dar uma olhada, a gente ganhou 10 dólares sendo que a gente gastou 6, vamos agora abrir 5 caixas de uma vez, que vai nos custar aí 10 dólares, vamos ver se a gente consegue um pouco mais disso, talvez uns 15, acho que vai dar um pouco menos se não vieram umas skins tão boas assim, 4 doll só, essa aqui foi ruim, mais uma aberturinha aqui de 10 doll, tomara que a gente consiga coisas boas, já vamos pegar todas essas skins iniciais aí que a gente conseguiu e mandar ver nos contratos lá, contratos não, nos upgrades, eu estou com o contrato na cabeça, não sei porquê. Temos aqui também essa outra caixa que eu achei interessante, que também vai custar 10 dólares para a gente abrir 5 caixas ao mesmo tempo, vamos dar uma olhada e depois eu vou abrir uma caixa de faca, acho que vale a pena a gente testar a sorte aí, pegando uma caixa que é 100% garantido cair facas. Bom, abri aqui mais 5 dessas para a gente ter algumas skins baratas aí para colocar junto nas trocas e alcançar a porcentagem interessante aí que a gente quer, não chegou nos 10 dólares infelizmente. O que eu estava louco para abrir era essa caixa de faca, tá? Pode cair qualquer uma dessas facas aqui, tem muita faca mesmo, tipo, mano, é um absurdo a quantidade de facas que tem aqui e ela custa 100 dólares. Vamos abrir sem nem pensar muito, vamos ver o que vai cair aqui dentro dessa caixa. Se não for uma faca muito boa, a gente vai colocar ela no upgrade e é exatamente o que é que vai acontecer. 63 dólares, não foi uma faca muito boa que caiu para a gente. Seguinte, a gente tem Dragon Lore, Field Tested, Dragon Lore, Battle Scarlet, hoje essa aqui está 1.800 dólares. É possível acontecer coisas malucas, tá? E eu falo isso por experiência própria, porque eu já consegui coisas malucas aqui nesse site com porcentagens relativamente baixas, tá ligado? Então, o que eu estou querendo ver é se eu colocar todas as minhas skins, quanto porcento vai me dar? Vai dar 1.6% de chance. Vocês sabem que eu tenho que fazer isso aqui, tá ligado? Isso aqui é padrão, quem assiste meus vídeos aí abrindo caixa das antigas, deve estar ligado que isso aqui já é meio que padrão eu fazer, que é tentar o lance do 1%, tá ligado? Eu não sei se é neura minha, mas deu certo. Então, se deu certo no passado, é algo que a gente pode tentar fazer novamente aí no presente. Ó, conseguimos exatamente 1% de chance. Essa aqui é a chance para a gente ganhar essa Dragon Lore e... Torçam os dedos lá daí. Deixa um like nesse vídeo que isso pode ajudar, comenta alguma coisa. Tipo, mano, que doideira, imagina se você consegue mesmo essa Dragon Lore. Eu só quero fazer um parênteses antes. Aqui nesse site eu já dropei uma Alpe The Prince de 1.500 dólares. E foi uma chance muito, muito, muito baixa. Eu vou deixar para colocar aí na tela, eu não lembro nem se foi 1%, se foi 2%, se foi alguma coisa assim. Mas eu já consegui uma vez nesse site e não é rigged, não é roubado. Foi verídico, mano. Foi verdadeiro mesmo. Tipo, não consigo nem explicar para vocês, mano. Eu fiquei pasmo quando aconteceu. Sem mais enrolação, 1% de chance Dragon Lore. Vamos ver onde que para essa setinha. Vamos ver se para no nosso 1%. Ah, passou, velho. Passou. Bom, de primeira também é querer demais, né? Se a gente lança essa faca aqui nessa Dragon Lore, a gente tem muitos porcentos de chance. Então, bora tentar upgrade para uma faca aqui que é um pouco melhor, já que ela, né? É uma Gut Knife Doppler. Vai ser 45% de chance. Vamos ver se a gente consegue. Uma faca de 63 dolls e do outro lado uma faca de 118. Conseguiu, pessoal. Boa, mano. Caraca. Bom, bom, bom mesmo, hein, mano. Esse upgrade aqui já foi legal, já foi interessante. Estou mais feliz, digamos assim. Não veio nem 1% Dragon Lore, mas a gente pode tentar novamente. Eu sei que é doideira, mas eu gosto. Vou abrir mais 5 dessas caixinhas aqui e vamos pegar as skins que a gente conseguir colocar ali, não é mesmo? Beleza, temos aqui, ó, 17 dolls. Agora foi bom. Ó, temos a matemática quase perfeita aqui, cara. Tem algum erro aqui na tradução que não está batendo 1%. Mas eu estou feliz com 1.0000, não sei o quê. Vamos lá, pessoal. 1% Alp Dragon Lore. Será que a gente consegue esse feito histórico, mano? Eu não vou tentar mais, não, velho. Acho que eu não vou tentar mais, não, velho. Prejuízo, mano, prejuízo. Bom, vamos ser realista e vamos tentar alguma coisa mais tranquila. Bom, eu vou tentar algo com uma chance aqui de quase 20%. Acho que é bem mais realista, né, do que o nosso 1% maluco que a gente estava tentando fazer. 10% acho que já seria muito difícil. 20% daria para a gente acreditar, ó. Foi perto, mas não foi. Foi por pouco. O que me resta fazer aqui é abrir mais caixa de facas. É isso, caras. Mas eu gosto dessas caixas aí de 100 doll. Pode vir uma faca de mais de 150 doll, quem sabe. Ou uma faca não tão boa igual essa que a gente acabou pegando. De 86. Eu vou abrir mais uma vez aqui. Vai, eu estou confiante. Porque as duas facas que a gente pegou não foram tão boas. A terceira, a gente pode dar uma sorte. Ah, quase foi a butterfly, gente. Quase foi a butterfly. Porque se estivesse caindo a butterfly, seria muito bom. É uma faca boa. Eu vou abrir de novo essa caixa, cara. Porque agora vem uma faca de mais de 100 doll. Se cair de novo uma faca de mais de 100 doll, tipo, mais de 150 talvez, pô, seria muito bom. Carambite, parou, parou, parou. Ai, velho, eu achei que ia parar na Carambite, galera. Eu achei que ia parar na Carambite. Bom, quero fazer mais um upgrade. Vou abrir essa caixa aqui que custa 30 dólares. Pode ser que caia alguma coisa boa. Para a gente pegar e tentar fazer o upgrade por talvez uma outra faca. Uma golden coil. 11 doll. Putz, isso aqui foi ruim. Vamos vender. Vou abrir novamente aquelas caixas que a gente estava abrindo antes. Pra pegar várias skinzinhas aí e fazer uns upgrades com elas. Ó, peguei mais 5 skins aqui. Vamos jogar todas no upgrade e vou pegar mais 4. É, não estamos muito sortudos com as aberturas de caixa hoje não. Vem falar bem real. Bom, pessoal. Nós temos aqui 4 facas e uma porção de skins aqui que dá pra gente tentar fazer uns upgrades. Mas se eu fazer qualquer upgrade, eu vou tirar uma skin aqui pra sortear pra vocês agora, nesse exato momento. Vou aproveitar também e já pedir pro meu inventário, essa Gutsch Knife Doppler. Eu não quero jogar ela no upgrade. Eu acho que ela é uma faca que a gente tem que conseguir pegar e manter ela. Tô aqui já com a P250. Olha só que skin bonita, que skin braba que eu vou sortear pra vocês. E é o seguinte, pra você participar é só deixar um like nesse vídeo. Esteja inscrito no canal e deixa um comentário aí embaixo. Qualquer comentário, tá? Pode comentar quantas vezes você quiser e daqui 48 horas eu vou voltar nesse vídeo. Vou fixar um comentário aleatório pedindo o 3 de link e aí você vai ganhar essa P250 se você for o sortudo. Boa sorte. Já chegou aqui pra gente a nossa Gutsch Doppler. Olha só como é que o F-Draw é rápido, tá ligado? Não demorou, mano. Foi bem rapidinho mesmo. Vou dar uma olhada aí na fase. Qual fase que é? Eu não sei porque eu sou horrível pra Dopplers, mas tá bonita. Bom, tem outra faca que eu acho que eu não vou querer no upgrade, que é essa Flipknife da Mascos Steel aqui. Uma faquinha bonita. Mas essa Shadow Diggers aqui, cara, ela é meio acabada, né? Então vou fazer o seguinte, vou pegar ela e uns adicionais aqui. E a gente tem 77 doll. Vamos procurar uma outra faca. Ó, acho que tem como a gente ficar aqui fora da zona de perigo, digamos assim, com uma Flipknife do Steel de 50% de chance. Mas também a gente pode tentar aumentar um pouco ainda essa chance com uma faca, sei lá, um pouco mais barata. Talvez outra Flipknife, essa aqui, Knight, talvez. 66% de chance, pessoal. A gente tá colocando 14 itens, é um montão de itens aqui, inclusive a nossa faca. Então espero que dê certo. Beleza. Acho que se fosse até outra Flipknife a gente também estaria bem. Mas tá bom demais, tá bom demais. Temos duas Flipknifes aqui no nosso inventário. Por último aqui, tem essa boa aí, cara. Eu tô louco pra dar o upgrade dela. Só que, tipo assim, não tem muito o que colocar aqui do outro lado. Tá ligado? Tipo, não tem nada muito bom, velho. Não tem perto desse valor aqui algo que valha realmente a pena correr o risco. Cês me entendem? Então eu vou simplesmente fazer o seguinte, pessoal. Eu vou retirar aqui a Flip. E vou retirar a Flipknife, tá? Tem a Damascus Steel e a Knight. E eu vou pensar se eu vendo essa boa e abro caixas. Ou faço um upgrade com ela. Ou pego de volta pro meu inventário, talvez. Bom, pessoal. Depois de pensar aqui, eu acho que vale a pena a gente correr um pouco de risco. E talvez partir pra uma faca Doppler. Em vez de ficar com essa boa e fora de patch aqui. Doppler é uma faca interessante. A gente pegou uma Gutknife Doppler. E talvez a gente possa pegar outra. Ou então partir pra uma faca um pouco mais cara até, quem sabe. Só não gostaria de errar nesse upgrade. Porque a gente acertou em todos os upgrades essenciais de hoje. E realmente não queria errar nesse último. Eu acho que até mais ou menos esse ponto aqui, ó. O risco ainda tá baixo. É 60% de chance, né? Da gente conseguir dar esse upgrade. E eu vou mandar ver, pessoal. Talvez outra Gutknife Doppler Factor New. Vamos ver se a gente consegue acertar. Nossa! Erramos por muito pouco. Perdemos uma faquinha aí nessa brincadeira. Bom, acontece, né? Não é sempre que a gente consegue vencer. E eu vou ficar com essas três facas aqui, então. Já peguei a Gut Doppler. Tô esperando a Damascus Steel ser enviada. E a Flipknife, por enquanto, não tem aqui no inventário deles. Mas eu já pedi. E acho que daqui a pouco vai aparecer lá uma troca. Assim que eles conseguirem a skin. Tô meio chateado que eu perdi essa última faca. A gente não conseguiu a Dragon Lore que eu queria. Mas acontece, né? Espero que você tenha gostado. Como vocês puderam ver aí. É arriscado, tá ligado? É um negócio arriscado. E realmente abrir caixas de skins e jogar em sites assim tem o seu preço. Não é sempre que você consegue ganhar. Espero que vocês estejam aí vendo o vídeo até o final. Deixem um comentário aí pra você participar do sorteio, beleza? E a gente se vê no próximo vídeo. Falou! E aí Legenda por Sônia Ruberti